Bom família, tudo bem com vocês, ok? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do capuz imigrante, pois eu sou o Mário Gomes Lameira e pois estamos aqui em Itália, pois a Campo Marino, fazendo um vídeo para compartir com vocês, pois os que ainda não estão inscritos no canal, pois aproveitem e inscrevam-se no canal, dêem uma força para a gente, para que o canal cresça, pois. E bom, e os que já estamos inscritos, pois que somos família, pois de compartilhar os vídeos com os amigos, familiares, pois, e invitar-los a que se inscrevam no nosso canal, pois, que deem uma força para o nosso canal, e vamos aqui a fazer um vídeozito diferente, pois, que vos vai gostar. Um grande abraço, meus amigos. Bom família, aqui é Campo Marino. Tudo isto são murais, nas paredes, nos muros. Aqui é a representação da dança da Tarantela. Tudo isto são murais, pintura sobre os muros, as paredes. Isto são as fachadas das casas. Foi aqui a igreja de Campo Marino. Uma construção que já lhe caiu o reboco. Pois aqui se construía em pedra. Sempre mural sobre as paredes, nas façadas das casas. O presépio del burgo. Sobre o plástico. Duas oliveiras, já cá na praça. Que têm, devem ter vários centenares de anos. Pelos troncos que têm. O cimento disto sabe que uma oliveira leva anos para formar-se. E aí, lá em baixo, fica o Campo Marino Lido. Que é, pois, à borda da praia. Lá em baixo está o mar. Agora, pois, seguimos assim. E, acolá, daquele lado, pois, é térmulo. E aqui, pois, é a praça, pois, de Campo Marino. O largo, pois. E aí, pois, é a praça, pois, é a praça, pois, é a praça. E aí, pois, é a praça. É tudo trabalhado, talhado em madeira, paga Pois isto é aqui em Campo Marino Aqui perto de La Casa, em Itália Pois aqui se acostumbram Pois tudo isto são murales nas casas Pinturas nas paredes, pois, nas façadas, pois Ou fechadas Incluso isto, todas estas vilas por cá costumam fazer Os presépios viventes, pois, com... De verdade, pois, com as pessoas Mas este ano, pois, pela situação Não se faz nada disso, pois, claro Mas vou aproveitar para pronto Fazer aqui os murales, pois São representações Como se prepara a pizza No forno a lenha Tudo isto são pinturas nas paredes Isto é cá são oliveiras ou olivos, pois, são, claro, são oliveiros já muito antigos Mas os restauram, pois, tudo isto, pois, e as põem assim para exibição e simbolizar, pois, o produto aqui na região, pois, no sítio É muito importante, em óleo, em óleo, em óleo, em azeite Pouco como são as paredes por cá Há casas aqui que estão abandonadas, pois Pois tudo isto são presépios Feitos em distintos materiais Tudo isto é cá a Campo Marino Pois como é de noite Pois já não dá para ver muito bem Mas Hoje como esteve a chover todo o dia Pois Se vê que muitas iluminações Não trabalham Uma representação De uma cantina Fazendo vinho, espremendo Muito bonito Alguns não dá para ver muito bem Por o plástico que tem de proteção Os costumes de antes E as tradições Pois De antigamente O arte del ricamo em família Isto são presépios Em múltiplos materiais Faça que estão protegidos Numas casitas com plásticos Para não estragar-se com a chuva Com a neve Estação parreiral de verdade Como se vivia antigamente As costumes de antigamente Tudo isto é aqui a Campo Marino Em Itália Se apanhava ou se agarrava As azeitonas Antigamente Ou como se varijavam Pois Naquela época Pois aí está La recolta Del olivo Il valor De un tempo Isso era o namoro Daquela época Assim se namorava A melancia Uma venda de melancia Um hogarpo Assim de frente à casa Se vendia Uma senhora a fazer crochê La nona vincenzina Outro presépio Este é feito Com o corcho Foi todo feito Com o corcho A cortiça O amulador Tudo isto são murais São pinturas Sobre as paredes Das casas Por aqui na vila Tudo isto Para que tenham uma ideia Como são as ruas Por cá Claro Isto é sempre O casco histórico Pois Centro da vila antiga Pois As construções antigas Pois Tudo isto se conserva Este presépio É todo feito Com essas molas De madeira Ou ganchos Com que se pendura A roupa Com que se colga A roupa Em luz tendeiros Nas cordas Foi todo feito Com isso Por isso Todos os presépios Aqui São feitos De uma forma Diferente Então pois Uma associação Ou um povo Foi feito Com barro E madeira Pinhas Que esse é o nome Que se dá aqui Uma fonte La fontanela La fontanela Isso é sempre Moral Pinturas Nas paredes Das casas Nas façadas Ou fechadas Muito interessante E o dono Dio no fiore Significa dar uma flor Ou donar uma flor Neste caso Uma dama Pois Um presépio Feito Com duas rodas De uma bicicleta E a cabanha É um capacete De um ciclista Pois Um altar Pois Uma obra de arte Numa casa antiga Desocupada Pois Isto é um mural Pois Uma obra de cada lá A Madre Teresa De Calcuta Bom família Pois Isto é cá Em Campo Marino Em Itália Pois Vamos a deixar Este vídeo Por acá Pois Que Deus abençoe A todos vocês Pois E às vossas famílias Que Deus E a Nossa Senhora Pois Esteja com todos A gente E com vocês E bom Pois Um grande abraço Deste vosso Amigo E servidor Até ao próximo vídeo Pois Tchau Tchau